Oi pessoal, tudo bom? O Brincanese Ana Maria hoje tá com cara nova Eu tô aqui na cozinha da minha sogra Vim gravar num ambiente diferente Fazer uma receita Deliciosa, mega simples Tô aqui com o Bruno me ajudando a gravar Tô até com assistente, gente A Naná tá aqui, a cunhadinha Vem aqui dar oi Naná, dá oi Naná Bom, então Estamos aqui num ambiente diferente Não sei se todas as receitas vão ser gravadas aqui ou não É só um teste E eu quero depois a opinião de vocês Mas vamos lá, cheia de enrolação Quem tá assistindo aqui quer saber de comida E hoje é doce Maravilhoso Bom, a receita de hoje Ela pode ter vários nomes Ou churros simples Com doce de leite Porque não é uma massa de churros Ou, como eu gosto de chamar De nariz entupido De doce de leite Vocês vão entender depois que a receita rolar Vocês vão entender porque era desentupido Então, vamos para os ingredientes Pra começar O ingrediente primordial da nossa receita É massa de wrap Que é super prático Você encontra no mercado Tem integral ou não Mas se bem que é um doce Nem precisa ser massa integral, né E é super prático Então, por isso que vai ser uma receita mais simples Mais super deliciosa Aí, pra rechear Nós vamos precisar de Doce de leite O doce de leite Ele é o clássico Mas você pode rechear com Nutella, brigadeiro, chocolate E o recheio que você preferir Só vou usar o clássico Que é o doce de leite Vamos usar Açúcar e canela Manteiga derretida Ou margarina Só pra gente dar uma pincelada E vamos precisar de alguns apetrechos Por exemplo Barbante Bico de confeiteiro E saco de confeiteiro Pra colocar o nosso recheio E um pincelzinho Pra gente passar a manteiga derretida Além disso Uma forma E aí É só começar a receita Então Vamos ao passo a passo Primeira coisa Importante Barbante limpo Vai pegar aquele barbante Que tá jogado na caixa de ferramenta Cheio de pó Que você vai colocar isso na comida Então Barbante limpinho Pra gente não ter problema Agora o que a gente vai fazer É Enrolar Essa nossa massa de wrap Com cuidado Fazendo um tubinho E o barbante vai servir Pra deixar Esse tubinho fixo Na hora que ele for pro forno A gente dá Dois nozinhos aqui E pronto Só colocar Na forma E a gente vai continuar fazendo isso Com quantos a gente quiser Porque a gente pode comer o quanto a gente quiser Agora é só a gente levar pro forno Pré-aquecido a 180 graus E deixar por 15 minutos Ou até ficar crocante Enquanto isso Vamos preparar o nosso recheio Então eu vou usar aqui O saco de confeiteiro E vou colocar O doce de leite Feito É uma coisa Que pra mim é meio complicado Que me atrapalha todo Mas Tem que fazer Então vamos lá Eu vou encaixar meu vinho aqui Desce ele Aí agora Eu vou cortando Tentando colocar ele da toa Cortando A gente vai ir cortando Com o bico aqui Pra você não cortar muito E o bico sair Ó Deu certinho Tá vendo? Dica Nunca compre só um saco de confeitar Porque ele pode estourar E você vai ficar na mão Isso sempre acontece comigo Então tem dor Tenha dois Três Só por precaução Agora Hora de colocar O nosso recheio Aqui dentro E aí a gente tá com o nosso bico pronto Você pode fazer com quantos recheios você quiser Vou deixar ele mais pra baixo aqui E aí depois é só a gente preencher Os nossos churros Ou Três entupidos Ou como você quiser chamar Bom Agora que a gente já tirou do forno Espere esfriar A gente vai cortar as cordinhas Do barbante Temba do açúcar da canela Agora a gente vai misturar em um prato Um pouquinho dos dois Mistura até ficar dessa forma assim Agora nós vamos para o próximo passo Com a manteiga derretida e a ajuda de um pincel Nós vamos passar um pouco de manteiga derretida Só para deixar ele levemente melhor E aí nós vamos passar no açúcar e na canela Agora a melhor parte Vamos sujear Então eu vou pegar o tubinho aqui Digo o saco de cante inteiro Se você não apertar muito o barbante Deixar ele bonitinho na hora de colocar no forno Ele vai ficar assim ó Certinho por dentro E aí você vai colocar o recheio do começo ao fim Gente, o dia que eu estou gravando esse vídeo Eu estou saindo da dieta sim Mas também eu peguei logo um dia que eu ia sair da dieta para fazer Porque eu não ia fazer isso daqui E passava vontade Ah, mas eu não ia mesmo Então agora é a hora da verdade Tá muito incrível Tá maravilhoso Acho que vocês que estão assistindo Deve estar com água na boca Agora vem, Naná Vem experimentar Que você também está Tá ali ó Babando Aprovadíssimo Se puder fazer tudo aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado dessa receita Façam em casa E depois deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Até os próximos vídeos Um beijo Tchau Detalhe importante Essa camiseta aqui ó É da minha coleção da Comics Camisetas Vou deixar o site aqui E o site aqui embaixo Tudo a ver com a receita de hoje E aí Tchau